E olha, Augusto, os argentinos também estão ansiosos pela chegada do Papa Francisco ao Brasil. Por lá, fiéis e turistas se juntam para ver os locais que Jorge Mário Bergoglio frequentava. Na reportagem especial de hoje, o correspondente Jacques Gomes Filho visita esses lugares que já viraram pontos turísticos em Buenos Aires e conversa com pessoas que conheceram Bergoglio antes de virar Papa. O fervor religioso voltou aos santuários católicos de Buenos Aires. Agora, além dos fiéis, as igrejas da cidade também recebem turistas. Mais de 1.700 pessoas já fizeram um circuito criado recentemente para recontar a história do Papa Francisco na capital do país. As visitas são feitas em ônibus. Ou a pé, pelo bairro de Flores, onde Jorge Mário Bergoglio nasceu, cresceu e deixou grandes amigos. Como a família de Rafael e Marta, vizinhos de infância do Santo Padre, eles ainda se lembram do menino tímido que preferia estudar em vez de brincar na rua. Os irmãos saiam mais para brincar. Ele parece que já estava se preparando para a vida. Estudava muito. Francisco é lembrado por aqui como um homem de vida e hábitos simples, que costumava ser visto caminhando pela cidade. E um dos últimos lugares que o então arcebispo Bergoglio foi visto aqui em Buenos Aires foi nesta barbearia, onde ele cuidava dos pés e também dos cabelos. Padre, padre, você concorre no conclave? E ele me disse, não, me deixa assim que eu estou bem. Essa foi a última vez que o vimos aqui. Nunca imaginamos que ele seria o Papa. O barbeiro Mário espera que o cliente famoso volte a sentar-se em frente a estes espelhos. E sim, como não vai venir? Ele deve vir para a Argentina. Se não for agora, vai ser no ano que vem. A metros dali, bem próximo da catedral da cidade, a figura do Papa continua exposta nesta banca de revistas. O Daniel é dono dela e o Daniel foi protagonista de uma cena que ajuda a ilustrar o quanto Bergoglio era simples. Daniel, quer dizer que o Bergoglio te ligou para cancelar a assinatura dos jornais, é isso? Sim, é possível. Isso mesmo. Um dia antes da posse, ele teve a delicadeza de me ligar para avisar que não precisávamos mais enviar os jornais. Cada gesto dele como Papa me mostra que ele continua a mesma pessoa que conheci.